Gente, nós vamos falando agora a respeito de um outro problema sério, vem chegando agora o período de férias, já das férias escolares, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações inclusive sobre o período das férias escolares na rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas, mas olha só, nesse período aumenta a preocupação com relação às crianças que soltam pipa. Por quê? Claro que é um lazer, um esporte bacana, é um momento que os pais têm com seus filhos para soltar pipa, isso é muito legal. O grande problema é que tem pessoas que usam cerol na linha de pipa, gente, e isso pode causar mortes, viu? O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre os perigos em soltar pipa da maneira incorreta. Período de férias, vento, combinação perfeita para a criançada ir às ruas ou até mesmo aos terrenos para soltar pipas. Mas o que parece uma brincadeira tem se tornado, na verdade, um baita problemão. É que naquela disputa de quem corta a linha do outro primeiro, crianças estão utilizando o cerol, uma composição de vidro e cola que se torna uma arma perigosa e que coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando. Segundo Jurandir da Cunha, diretor-presidente do PROCON de Três Lagoas, o risco aumenta nessa época do ano, quando começa a temporada de mais ventos e que normalmente tem maior adesão à prática de empinar pipas. E a Prefeitura está fiscalizando os pontos de venda de linhas na cidade. Existe uma lei municipal que o PROCON pode fiscalizar a venda, o comércio dessa linha, mas nós não temos lei de fiscalização do uso da linha. Isso aí já tem que ser ou se denunciar ao 9-0 com a Polícia Militar, porque nós não temos guarda municipal, senão a lei municipal poderia ser mais completa. Além de comercializar, você poderia fiscalizar em loco a pessoa que está usando. E é crime, tem que saber, a população tem que saber que é crime. Segundo ele, uma das soluções para coibir o uso é começar desde cedo, orientando as crianças na escola dos perigos do CEROL e, de acordo com ele, a competência de fiscalização do uso é feita por parte da Polícia Militar. Vamos usar, trabalhar com a educação, trabalhar com as crianças, vamos levar isso para a escola, vamos tentar mostrar para as crianças através de vídeos, de fotos, o que pode acontecer. Você está tentando contra uma vida, não só sendo fatalidade mortal, porque ela mata mesmo, e como ela deixa muitos feridos. É importante demais trabalhar com a nossa base. Quer dizer, a função do PROCON, então, é fiscalizar o comércio. Agora, como estão sendo utilizadas essas linhas, se estão sendo utilizadas essas linhas, aí já não é competência do PROCON. Não, aí é competência, seja a polícia, é denunciar o 9-0, você tem que denunciar na polícia. Período de férias é comum a garotada soltar pipas, porém, a utilização de CEROL e as chamadas linhas chilenas é um risco para quem faz a prática desse esporte. Quem for pego utilizando essa prática pode ser enquadrado no crime de homicídio culposo. A legislação estadual prevê também o pagamento de multa, que varia de R$ 100 a R$ 1.500. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão de Três Lagoas, Major Rogeliano, no caso de acidentes com linha, o proprietário pode ser penalizado e irá responder criminalmente. A orientação que nós damos às pessoas que adquirem essas linhas, linhas chilenas, assim também como utilizar de linhas comuns e passar o CEROL, é uma prática muito comum por adolescentes. A orientação que a gente dá a essas pessoas é que isso você pode estar incidindo em um crime, em utilizar dessas linhas para soltar pipa, você pode causar uma lesão corporal gravíssima em uma pessoa ou até mesmo chegar à morte do indivíduo. Nesse caso, o cidadão que está utilizando dessa linha para soltar pipa, ele pode ser inserido em um crime de lesão corporal ou até mesmo homicídio culposo com dólar eventual, pois assumiu o risco utilizando um produto cortante em um local de via pública, local com presença de pessoas e tal. Então ele pode ser enquadrado nesse item. Segundo ele, a orientação principalmente para o motociclista para evitar acidentes é o uso da antena corta-pipa e outros utensílios propícios para a segurança. A principal orientação que a gente presta aos motociclistas, que são as pessoas mais afetadas, que se acidentam mais com esse tipo de material, é que utilizem aquela varinha de proteção, aquele gancho que vai acoplado ali no guidão da moto, para proteger a sua estrutura física, abaixo do capacete onde a linha pega. Então o indivíduo utilizar dessa proteção, que em alguns lugares é até obrigatório. Para o serviço, por exemplo, de moto taxista, é necessário, é obrigatório que ele utilize disso aí. E vários municípios, pelo Brasil afora, já cobram isso aí para o devido cadastro daquele motociclista. O Jorge é mototaxista há oito anos na cidade e conta que utiliza todos os utensílios previstos em lei contra o CEROL para sua segurança própria. Segundo ele, além disso, todos os mototaxistas de Três Lagoas também utilizam a antena corta-pipa e por isso não há índice de acidentes registrados em Três Lagoas pela classe. Nós mototaxistas, por seguir normas municipais, nós tudo andar com anteninha, nós não temos conhecimentos. Pode ser que ocorreu algum que eu não me lembre agora, mas nós não temos conhecimento. Mas tudo por prevenção que a gente já usa, essa prevenção de ter anteninha, que é muito importante. Todos os motoqueiros estão aderindo a essas antenas. Você acha que o uso da antena, ele inibe um pouco os acidentes, né? Ele inibe um pouco os acidentes, a gente vista que é época de ventos, né? E as crianças brincam muito com pipas, né? Então a gente está aí, tem que se cuidar o máximo possível, porque está perigoso. Essa época é uma época muito perigosa. Então a gente está aí, tem que se cuidar o máximo possível. Então a gente está aí, tem que se cuidar o máximo possível.